Olá primatas, tudo bem? Meu nome é Endros e este é o canal Comportamento Primatológico. Todos os dias eu penso em como chegamos até aqui. A sociedade cresceu com seus carros, prédios e um mundo cinza que encobre as poucas árvores que restaram. O mundo está tão silencioso de vida que só ouça a vida das máquinas que dominaram a Terra. O mundo foi se transformando muito rápido, afinal são 1, 2, 3, 200 mil anos que nosso gênero vem caminhando pela Terra em busca de poder e ganância. Pessoas tentando persuadir outras, umas querendo ser mais do que as outras. Mas isso não é recente, não é mesmo? Há muito tempo atrás, há milhares de anos atrás, a sociedade, muito antes de se tornar essa sociedade de agora, já agiu com violência, com políticas exacerbadas de um ser humano e que muito se deixou de ser social nos dias atuais. E o que temos hoje? Telas e mais telas em nossos rostos. Oi, tudo bem? Silêncio do outro lado. Em uma mesa de jantar ele está sentado. Em sua frente é ela, que espera pacientemente a sua atenção. Os dois trocam olhares. Ele tenta dizer algo, mas é incomodado pela vibração do celular em seu bolso. Ela tenta um sorriso. Mas sua atenção é desviada, um toque, um som profundo, e os dois já não se olham mais. Silêncio mais uma vez. Do outro lado da cidade, um homem de aproximadamente 40 anos está perdido, mas não o perdido na cidade convencional. Ele está perdido em seus próprios pensamentos. Ele se sente quebrado. Ele sente que o mundo não é mais o que ele viu há 31 anos atrás. Ele tinha 9 anos. Filho de mãe e de pai. Brincava chutando latas perto de um rio que já não era tão limpo assim. Rio esse que já serviu para matar a sede de algum antepassado seu. Ele diz, estou quebrado, para ser honesto. Silêncio mais uma vez. O mundo, este infinito de ideias atravessadas. Manhã, por volta das seis horas. Cidade movimentada. Horário de pico. Trem cheio. Todos obrigados a ficarem perto um do outro. Um incômodo. Um toque sem ser permitido. Seu corpo é invadido. Mais uma vez, silêncio. O que acontece com você, mundo? Animais racionais dizem um aos outros. Mas onde está o racional? Você utiliza a internet para ataques? Você utiliza a sua vida? Silêncio. Uma esquina perto da rua Augusta. Madrugada. Ela grita por socorro. Seu algoz está ali à hora, sem parar. Na rua, um carro ou outro. Ela se sente sufocada. Mais uma vez, silêncio. Muitas espécies já viviam aqui antes da nossa chegada. Mas parece que tudo o que tocamos, quebramos. Não ouço mais o som dos pássaros. Não que eles não estejam ali. Mas já estão tão longe, que nem a delicadeza de sua beleza eu vejo mais. Lembro quando criança, minha mãe colocava vários vagalumes em um pote para que possamos ver a sua luz. Depois de uma breve contemplação, soltávamos os pequenos e víamos eles se espalharem para todo lado. Hoje já não se espalharam tanto que não vemos mais o seu brilho. Você não se sente sufocado? Silêncio. 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 Silêncio.